Eu tenho um Deus forte, que não me deixa cair, em atribulações Eu tenho um Deus forte, que não me deixa cair, em atribulações Quando ele vê que eu estou um pouco cabisbaixo, ele me dá logo um abraço e me diz, filho não vai desistir Estou do teu lado, pro que der e o que vier, simplesmente tenha fé, a porta vai se abrir O glória e louvado seja o nome do Pai Eu tenho um Deus forte, que não me deixa cair, em atribulações Eu tenho um Deus forte, que não me deixa cair, em atribulações Ele capacita os seus escolhidos, não tem pedra no caminho, pois tudo será movido, com a força de Deus Eu tenho um Deus forte, que não me deixa cair, em atribulações Eu tenho um Deus forte, que não me deixa cair, em atribulações Quando ele vê que eu estou um pouco cabisbaixo, ele me dá logo um abraço e me diz, filho não vai desistir Estou do teu lado, pro que der e o que vier, simplesmente tenha fé, a porta vai se abrir Eu tenho um Deus forte, que não me deixa cair, em atribulações Eu tenho um Deus forte, que não me deixa cair, em atribulações Ele capacita os seus escolhidos, não tem pedra no caminho, pois tudo será movido, com a força de Deus Eu tenho um Deus forte, que não me deixa cair, meu Deus forte, que não me deixa... Eu tenho alguém que todos me deixou, dum-lênção Obrigado.